A gente joga um hermesto na parada Vamos lá gente Quer que sempre seja minha Seis seus amigos Usam a tua Quer que sempre seja minha Seis seus amigos E sempre seja minha Quer que sempre seja minha Seis seus amigos Usam a tua Vamos cantar Vamos lá Chegou chutando o bote Fazer satélia Do ventas do meu coração Chegou meu pai Vai gostar não estar agora Tu tens Tu chamando do jeito que não Mas tem uma transa Penteceria Seis seus amigos Chamei, chamei, chamei No ar e a reina Vai ao meu de novo Aqui já pergunto Daria sucesso Pela transamérica Chegou meu pai Chegou meu pai Que é só amigo Descamei, chamei, chamei, chamei Tirei e chamei, chamei, chamei Já está puxado para o sapaio, para o começo da beira do meu coração Mostrou-me que já estava para a bola de trecho Já chamei, já chamei, já chamei o que não Eu vou botar no pé, você me deu carinho Seu gentil, eu te abenço, eu te abenço Eu te abenço, eu te abenço, eu te abenço Ah, eu de novo aqui te pergunto Quer, 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 o meu salto livre Ser mais que bons amigos Que vem o céu Quer, quer, quer Quer ser pra ser minha Você pega a boca aí A vida do meu pai Obrigado 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 Obrigado